Fizemos um grande jogo contra o Vila, infelizmente não conseguimos o resultado que a gente queria. Estamos preparando há uma semana já para esse jogo da ponte, ligado muito nos detalhes. Como a gente pôde perceber na última partida, um detalhe acabou custando o nosso 1 ponto que a gente traria de Goiânia para casa. Mas muito convicto do trabalho que vem sendo feito, muito convicto de todas as nossas ações dentro de campo. E principalmente agora podendo contar com o nosso torcedor de volta à nossa casa. Onde a gente foi muito feliz no ano passado e a gente agora poder reencontrar o nosso torcedor nessa Série B. É tão sonhada a Série B que a gente lutou tanto para conseguir. Eles sabem que fazem toda a diferença para nós e vamos lutar para a gente conseguir o resultado contra a ponte. Sem dúvida é muito importante. Eu acho que quando a gente pode contribuir e ajudar o nosso time da nossa forma, isso é muito bom. Fazer boas partidas, representar bem o operário. Eu acho que a minha função, desde quando eu cheguei aqui, foi essa. Entrar em campo, representar bem o operário. Junto com meus companheiros, fazer grandes competições. Trazer resultado para o clube, que é o mais importante. A alegria para o nosso torcedor. Então, quando a gente começa a competição bem, fazendo o nosso melhor, indo bem, fazendo defesas, que é muito importante. Eu acho que isso só acredita o nosso trabalho. A gente trabalha arduamente para poder conseguir fazer boas partidas. Eu estou muito feliz pelo momento que a gente vem vivendo. Já disse isso algumas vezes, algumas vezes pessoalmente. Eu estou muito feliz por tudo que tem representado dentro e fora de campo no operário. Eu me sinto um cara muito importante aqui e podendo ajudar sempre. Eu acho que essa é a minha função e vou buscar fazer isso enquanto aqui estiver. Eu acho que quando a gente tem um tempo a mais para se trabalhar, as coisas que precisam ser aprimoradas, ela tem esse tempo para a gente conseguir. Nós conseguimos fazer os ajustes necessários. Conseguimos conciliar as cargas de trabalho perante aos jogadores que estavam precisando. Nós, que já vem jogando, conseguimos dar uma descansada e conseguimos também trabalhar para essa partida. Eu acho que quando tem esse tempo, o treinador agradece muito para poder ajustar o que é preciso e poder melhorar também aquilo que já está vindo sendo fazendo. Então, eu acredito muito que a gente usou muito bem essa semana, trabalhou bastante, descansou os jogadores que precisavam descansar para a gente poder fazer uma grande partida contra a ponte. Sim, cara, é um momento de muita tristeza, mas é um momento também de muita união. A gente vê correntes pelo Brasil inteiro, pelas pessoas que foram atingidas, pelas famílias, os animais. Cara, eu tenho acompanhado muito pela internet, a gente faz o que é possível em doações. Então, a gente pede para o nosso torcedor se unir, para a Ponta Grossa em geral se unir, o nosso estado se unir, para que a gente possa ajudar o próximo. Eu acho que esse momento é um momento de tristeza, a gente tem companheiros aqui que tem familiares no Rio Grande do Sul e a gente está tentando dar o melhor apoio possível a eles também. E a gente se unir, cara, é um momento de união, é um momento de pensar no próximo e o nosso torcedor sabe fazer isso muito bem, a nossa cidade sabe fazer isso muito bem. Então, eu deixo esse recado, quem puder fazer as doações, os pontos de coletas, em orações, tudo que for possível, porque nesse momento a gente precisa se unir e ter, sem dúvida nenhuma, compaixão pelo próximo.